Patrícia, mais uma vez, volta para a pauta o assunto regulação da mídia. Pois é, primeiro, eu não entendo por que levantar esse assunto agora. Do ponto de vista de estratégia política do ex-presidente Lula, por que você vai levantar um assunto que deve ali mobilizar uma pequena parte da militância dele, mas é um assunto que dá munição para o atual governo? Na comparação, você vai dizer, sim, o governo Lula tentou regulamentar, eles propuseram esse Conselho Federal de Jornalismo, mas eles acabaram não fazendo nada, não houve essa regulação. Em comparação, o governo Bolsonaro fez como promessa, o próprio presidente Bolsonaro fez como promessa de campanha, não haverá regulação de mídia, defendemos a liberdade de imprensa. E a gente viu tudo o que está acontecendo, desde as medidas provisórias várias que eles tentaram emplacar, que restringem receita, por exemplo, por publicação de balanços, desde a ameaça de não renovar a licença, a concessão da Globo, e todas essas outras medidas aí anti-imprensa. Então, ao levantar esse tema, não estou nem entrando no mérito de é necessário ou não é, há concentração dos donos ou não há. Mas por que, neste momento, você levantar esse assunto? Você teve o ministro das Comunicações, Fábio Faria, nas redes sociais dizendo, olha aí, nós defendemos a liberdade de imprensa. Então, assim, eu acho que é um tiro no pé levantar esse assunto agora. Além disso, é uma coisa que o professor Eugênio Butti falou, hoje em dia, você só regular esta parte da mídia, você deixa de fora toda a internet, que hoje, muitas vezes, tem um poder muito maior. Então, por exemplo, você quer restringir concentração de mercado, para não ficar na mão de poucas famílias. Só que nisso, você não está agindo sobre toda a mídia social, toda a internet, que hoje você tem muito mais abusos nesse ambiente digital. Então, eu, de fato, não entendo o timing dessa discussão. Você entendeu essa colocação desse presidente Lula, doutor Gonçalo? É inacreditável também. Eu acompanho a consideração que a Patrícia faz. Nós não podemos discutir a liberdade que nós temos que ter em uma democracia controlando quem fala. Este é um erro que a esquerda fez e que agora a direita está fazendo, que nós não podemos repetir. A liberdade de fala deve ser garantida. Não é por aí que nós vamos combater as fake news. As fake news nós temos que combater com verdades e deslavando as mentiras que são colocadas na rede. Não tem outra forma de fazer uma democracia moderna. Veja o que os outros países estão fazendo. Que país está controlando, regulando a mídia dessa forma? Os que contem. País autoritário. Sim, a Afegnistão deve estar fazendo isso lá. Patrícia, para a gente finalizar, a legislação atual, que é da década de 60, precisa ser atualizada? Eu acho que, de fato, poderia haver mudanças em relação à concentração de mercado, alguma coisa que, obviamente, nunca chegue perto de conteúdo. A gente não quer nenhum governo interferindo em conteúdo, é o que o doutor Gonçalo está dizendo. Agora, isso tem que ser feito com estudo, você tem que abarcar todo o novo ecossistema de notícias, de informação, com toda a coisa da internet, toda a coisa de conceitação de mercado. É muito diferente se você tem novos atores agindo, todos esses veículos na internet. Então, eu acho que ok essa discussão, mas é uma discussão de longo prazo, tem que ser feita com muito cuidado, porque existe um grande risco de isso virar algum tipo de censura.